Olá gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar um lugar maravilhoso para vocês aqui das maravilhas do nosso cerrado é uma parte onde tem bastante água beleza? Por favor Olha o que é que vocês estão construindo uma escada aqui muito bonita É que a água é muito pura, viu gente? Bem bonitinho Por favor, mostra a roda d'água tem uma roda d'água ali está meio descivada, é azul está lá a roda d'água a água ficou muito, muito vamos ver o nosso bar vamos ver o nosso bar e para preservar, gente aqui está cheio de mato ao redor como vocês estão vendo e buriti tem bastante buriti aqui eles gostam muito de água e que preservação aqui está muito bonita é isso que eu queria mostrar para vocês aqui para compartilhar as nossas belezas beleza, gente? é isso aí quem puder ter essas plantas como buriti espalha semente tenta plantar no galagado que ela vai gostar e é isso aí um abraço a todos com Deus e até a próxima